Olá galera, olá pessoal, bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo em nosso canal E nesse vídeo a gente está mostrando pra vocês aqui Algumas coisas que acontecem com o famoso chuveiro, né pessoal Aquele negócio lá de banho quente, banho frio São tudo problemas que podem acontecer aí com o chuveiro E nesse vídeo nós vamos estar mostrando algumas coisas pra vocês E também tirando aí algumas dúvidas Vamos lá galera, vamos mostrar aqui o que está acontecendo com este chuveiro Bom, gente, seguinte, este chuveiro aqui, ele parou de esquentar Isso aí é uma coisa comum, que acontece muito com o chuveiro Que é o famoso deixar de esquentar E esse chuveiro aqui deixou de esquentar Só que quando eu abri ele aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui Eu tirei essa parte aqui, gente, ó Tirei essa parte aqui Que é uma espécie de uma barreira aqui pra água, né Porque ele faz essa diferença aqui, essa proteção E essa água, gente, ela... Aqui, ó, quando você monta aqui, ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó Tá? Vai ficar desse jeitinho aqui Aí você vai enfiar aquele fiozinho verde Enfie aqui E quando ele passou aqui, você dobra e prensa aqui dentro, ó Tá? Só que esse chuveiro, infelizmente, ele é de uma marca conhecida em todo o Brasil, né E fora do Brasil também, que é a Lorenzete Ele é um... É um chuveiro famoso, conhecido e muito bom, que é o Lorenzete Então, esse cabinho verde aqui, ó É o que é o terra Que você coloca ele, que seria esse mesmo aqui, ó Você enfia ele ali pra baixo Pelaquele caninho que eu mostrei E fica tranquilo Só que agora Eu percebi que ele parou de esquentar Talvez por um outro motivo Olha aqui Tá? Essa... Essa... Resistência Ela quebrou uma, tá? Quando quebra uma Já é bem fácil que ele fique Se esquentar E o pessoal Tentou arrumar Acabaram entortando aqui Um pouco a resistência, né E ela amontoou aqui, ó Uma parte que ela ficou amontoada E ela não pode ficar muito assim, ó Tá? Deu uma amontoada aqui Mas não é esse ainda O problema O maior é o problema É essa ponta aqui, ó Escapou Deve ter quebrado ali, gente Não sei por que enferrugem Deveia ser um material Que não enferrujasse Mas enferrujou E ele acaba quebrando aqui, ó Então agora Eu vou pegar aqui, pessoal Porque se eu colocar dentro ali, ó E tentar apertar novamente Que dá É possível Enfiar essa ponta aqui dentro Porque solda não vai pegar aqui, tá, pessoal? Não vai pegar solda É muito difícil soldar esse negócio aqui Porque é uma latinha muito fininha Tem que ser uma solda muito especial Né? E pra ele Então A gente vai pegar E vai fazer Tipo uma molinha bem fina Aqui desse cano Dessa ponta de arame aqui, ó Tá? Eu vou usar Alguma coisa mais fina Que um prego Pra fazer Um... Tipo uma pequena mola Dessa aqui Dessa ponta aqui, ó Uma molinha bem fininha Tá? E depois eu vou enfiar ela ali Pressionada Se ela estiver enfiada ali Pressionada Com pressão mesmo Ela não vai ter mais problema Então eu vou precisar aqui O que? Talvez Talvez eu vou precisar aí Um... Um pedacinho de uma vareta foscope, né? Vareta foscope Eu imaginei que vai dar Mais ou menos a grossura aqui, ó Tá? Desse caninho verde Que desse fio verde Então eu vou achar Vou pegar um pedaço de vareta foscope Que eu acho que com a vareta foscope Vai dar certo pra mim Enrolar ele Fazer uma... Dessa mola aqui Dessa ponta aqui, ó Que tá sobrando Fazer tipo uma molinha Igual essa aqui, ó Tá? Só que agora bem pequenininha Vou procurar uma vareta foscope aí E volta em seguida Acho que já encontrei Voltando aí, pessoal Olha aqui A vareta de foscope Ou vareta foscope Que a gente fala muito aqui Sobre essa vareta foscope Essa é a vareta Que a gente usa Pra soldar canos de cobre A vareta foscope A gente usa um maçaria E usa soldar cano de cobre Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu vou puxar Essa pontinha aqui, ó Tá? E vou... Que tá bastante Torta, né? Então eu vou tentar endereitar ela Eu vou pegar meu alicate pequeno aqui E vou... Eu vou experimentar endereitar ela aqui um pouco Tá, pessoal? Eu vou endereitar ela Depois... Depois que eu endereitar esse arame Isso aqui é um arame, gente É uma mola, mas é um... É um arame Tá? Um arame de... É... É pra ser inox Porque... Ele é pra estar num lugar E não enferrujar Porque ele vai estar dentro da água Então ele deveria não enferrujar Mas como eu acho que ele não é um material tão bom Ele acaba enferrujando Então a gente vai tentar passar essa farinha do foscopo aqui, ó E fazer uma molinha dela Tá? Só que agora eu vou endereitar ele aqui Olha, eu vou ver se eu consigo aqui com a mão Olha a coisa aqui, ó Observe Ela vai quebrando, pessoal Ela vai quebrando Ela parece que fura e quebra Tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte Vamos ver se essa outra parte não vai quebrar Se ela for quebrando Ela vai ter que parar de fazer isso aqui Ou então aumentar Pra lá Endireitar um pouco mais e fazer Agora a gente vai tentar fazer aqui, ó Tá? Vamos ver se vai conseguir fazer uma molinha dela Olha aqui Vocês vão fazer a mesma coisa aí, gente Se você tem um chuveiro aí, ó Que tá quebrando Que tá arrebentando a mola Você faz isso, tá? Faz essa molinha aqui, ó Pega um ferrinho Né? Pode ser Alguma coisa Se você não tiver uma vareta foscope Nem todo mundo tem isso aqui É uma ferramenta difícil, né? Tem muita gente que nem conhece Mas não tem problema Você não precisa pegar uma vareta foscope Se isso é difícil aí na sua região Pega qualquer outro material Pega qualquer outro material Olha aqui, ó Ó, gente Agora eu vou tentar Tirar ela daqui, ó Eu tenho que tirar Essa vareta foscope daqui Nas pontas Ela tá mais grossa Rodando ela aqui, ó Ela vai sair Saiu Bom, agora Como vocês estão vendo ali, ó Tem aquelas pontas ali, ó Tá? Tem essas pontas Então você vai colocar Nessa, numa ponta dessa Você vai Uma tá colocada Duas tá colocadas Três tá colocadas Duas tá colocadas Na verdade, gente Então, a gente precisa Firmar essa aqui, ó Bem firme Parece que essa aqui tá bem Então A gente vai tentar Fincar essa vareta foscope Olha aí Essa molinha Que a gente fez na ponta aqui, ó Fez uma mini mola, ó, pessoal Tá? Uma mini mola Igual Essa aqui é a mola grande E aqui eu fiz uma molinha Pequena Enrolando ele Agora a gente vai Colocar ele aqui Com pressão Aqui Vamos ter que Fazer ele entrar firme aqui O bom feliz Tivesse uma ferramenta Aqui uma morse Uma prensa Pra apertar ele A gente tem Tem prensa Que tem morse Tem tudo Mas não dá pra isso Porque é uma coisa Muito grande Que nós temos aqui Nossa morse aqui É muito grande Ó, pessoal Eu vou tentar Ver se coloca aqui, ó Se eu não conseguir Eu vou tirar ele de volta E vou fazer Mais grossa a molinha Tá? Ó, pelo visto Aqui, pessoal Pelo visto Eu vou tentar Fazer a molinha Abrir um pouco Eu acho que vai ser O mais justo Tá? O mais claro Que eu vou poder fazer aqui, ó Eu vou abrir essa mola Um pouco O bico do alicate Aqui ajuda bastante Tá? O bico desse alicate Aqui ajuda bastante Agora sim, ó Fica uma mola Um pouco maior E na ponta Ela é maior E mais pra trás Ela fica mais pequena Isso aqui, gente Chama-se banho gelado Não vale a pena Tá? Banho gelado Ele traz sérios problemas Banho gelado Pode ter Deixado doente Pode pegar Uma gripe forte O banho gelado O banho gelado Pode fazer você pegar Uma pneumonia Né? Então É uma série de coisas Que é Que é bom Você não tomar banho gelado Então Vamos evitar isso acontecer E vamos mostrar pra galera Como é que faz com o chuveiro Olha aqui, ó Apertei ela aqui, ó Imprensou Gente, era isso que eu queria fazer Ela ficar presa ali dentro Agora aqui Aqui, pessoal Eu espero que esteja bem certinho Se não tiver Eu tenho meu alicate Que favorece muito Desse serviço Ele é um alicate de bico Pequenininho Fino Ele entra ali, ó E vai me ajudar A apertar Isso aqui Olha aí, ó Você pega com o alicate E aperta bem Super firme Super firme Sabe por que Que tem que ser firme, gente? Isso aqui não pode Faiscar Tá? Se ela chegar Faiscar Vocês vão ter Um chuveiro Que não presta Só que agora A gente tem Uma outra parte Aqui, pessoal Essa parte A gente já passou Certo? Só que agora, gente Eu quero mostrar pra vocês Uma outra coisa Que acontece aí Tá? Com o chuveiro Essa parte aqui Tá zerada O chuveiro tem É uma dica Pra vocês recuperarem A resistência Do chuveiro Valeu, galera Aí, recuperado Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau